A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou falar. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu nunca tinha vindo aqui pra Goiânia. Gostei bastante. Espero que eu possa voltar, né? Bem... E bem, sobre... Sobre o resultado, eu só queria dizer que eu fiquei muito, muito surpreso com a qualidade dos grupos daqui. Eu nunca tinha ouvido falar. É sério mesmo. Vocês podem ir pra São Paulo competir com as pessoas de lá e vocês estão à altura pra mais. Sério mesmo. Fiquei muito surpreso. E vamos dizer que a dança é uma arte. né? Então, o resultado não importa. Eu sei que tá todo mundo aqui dançando porque gosta. Não é porque é o resultado que vai alterar a sua paixão pela dança. Certo? Então, muito obrigado. Valeu, até a próxima, galera. Obrigado.